Ipanema Móveis, meu amigo, você ainda não comprou o seu móvel ainda? Por quê? Tem que procurar a Ipanema Móveis. Você compra no cartão, você compra no seu cheque, você compra a sua cadeira, você compra o seu quarto, você compra a sua mesa, as suas poltronas, ao melhor preço, a sua cozinha na Ipanema Móveis. A maior rede de lojas de móveis de Sergipe para outros estados. São 60 lojas, na Bahia, Alagoas, Pernambuco e Sergipe. Ipanema Móveis, Móveis de qualidade, sua teonomia, entrega imediato, você não paga a frete. Viu? Vamos lá. E vamos falar da OSAF, plano de auxílio funeral é OSAF. Meu amigo, você ainda não fez o seu plano da OSAF? Faça. Além de você concorrer prêmios aqui no meu programa, você vai ter o seu plano da família, seu plano funeral, a bareta. Eu não posso, não quero morrer, mas também tudo tem feito seguro de vida.